Uhuuuh Ah Uhuuuh E aí galera Sejam bem vindos ao canal Já chegamos naquele estilo Homem-Aranha E antes de eu jogar a teia em você, você tem que deixar o like Desafio do like Vai valendo 3, 2, 1 E E hoje galera a gente vai reagir A outras pessoas reagindo E eu vou reagir também ao trailer Novo do Homem-Aranha Sem volta para casa Oh my god E tem várias coisas que a gente notou no trailer Que a gente separou pra vocês e também a gente vai contar Então vamos ver o trailer Eu dei uma olhadinha por cima Vou ser sincera com você, tá Eu dei uma olhadinha por cima assim, vem Vamos lá Oh my god Beleza, Homem-Aranha sem volta para casa Olha ele, olha ele Foi quando você descobriu A Mary Jane do outro mundo, né Eu gosto mais da Mary Jane ruiva Oh meu deus Oh meu deus Vou fingir que eu não vi essa parte Já tô ligado Olá Peter O Dr. Octopus Que a gente já sabe é o mesmo ator Isso é muito legal Você não é Peter Parker Não é o Peter Parker? Esse não é né Outros Homem-Aranha Isso tudo é meio que culpa sua E eu conheço umas palavrinhas mágicas também Conhece as palavras por favor? Eita Eita papai Vai Pega ela Pega ela Oh my god Estão começando a chegar E eu não consigo impedir É os Homem-Aranha É os monstros É todo mundo Faz e paz Muito bem Muito bem Muito bem A gente não passou o trailer 100% completo aqui Porque senão a gente tem que tomar Bá 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 Né Clicou por light Então né Aí dá Marvel Então Marvel A gente só passou uns pedaços Fica ok Tá Seguinte Vamos as coisas que a gente notou E separou pra vocês aqui Meu deus galera O trailer tá incrível Homem-Aranha em breve tá chegando E ó Nessa cena que a gente separou aqui No 9 segundos do trailer Você pode reparar que é uma cena final do filme Pelo que parece Porque ele já tá todo Pensei aguentado Destruído Só que Galera aqui nessa parte Como vocês podem ver Ó Ele tá indo pedir ajuda Pro Doutor Estranho Pra que ninguém lembrasse Que ele era o Peter Park Né E foi aí que ferrou tudo Que abriu o multiverso Que os vilões Dos outros filmes Começaram a chegar Como vocês podem ver Até os mesmos atores Né Mas Não só os vilões vão vir Claro Os Homem-Aranhas Será que serão Os atores mesmo Que fizeram o Homem-Aranha 1 2 3 4 10 Será Vamos falar sobre isso também Vem Nessa cena aqui Que o Homem-Aranha Tá tretendo Ó O Doutor Oxfus Pode ver o negócio Ó Olá Peter Ó Tá vendo Tá vendo Cara A hora que ele Pá Prendeu ele ali Saiu a máscara do rosto Ele falou Você não é Peter Parker O que significa Vai ter os outros Homem-Aranha Mesmo Porque ele tava esperando O outro ator E não esse ator É do outro filme que ele quer Ó meu coração E logo em seguida Presta atenção nessa cena aqui Desculpa Qual é o seu nome mesmo? O Doutor Otto Octavius Não é sério Qual é o seu nome de verdade? Tá vendo? Essa cena tá rolando Galera Que é uma cena editada O que? Porque Pode ver Que né Eles não tão junto Mostrando o Doutor Octavius Junto com eles aqui E o que que é? Na verdade Ele está conversando A Marvel tá tentando enganar nós Aqui Eles tão conversando com outro Homem-Aranha E qual que é o seu nome mesmo? Meu nome é Peter Parker E o seu? Não, não Falando sério Qual é o seu nome mesmo? Peter Parker Tá vendo? Eles tão conversando Com o Peter Parker E não com o Doutor Octavius Isso Lembrando Pode ser muito real Que daí Eles não mostraram Eles hereditaram Como estivesse conversando Com o Doutor Octavius Mas na verdade Ele tá conversando Com o outro Peter Parker Qual dos atores? Qual meu Deus do céu? Qual? Já em seguida Aqui a gente repara Ó O escudo do Capitão América Na estátua da liberdade Que está sendo reformada Olha esse detalhe Irmão Será que vai ter O Capitão América Aparecendo? Caraca Vai ter muita coisa Esse filme Ó Calma, calma Vocês reparam Aqui como a merenda Que você é parado No braço Que foi o Doutor Estranho Que construiu Pra ajudar a capturar Os outros vilões Né? Tá vendo aqui? Se você já chegou Até essa parte Como é Tá aqui embaixo Mireia Mireia A palavra secreta do vídeo Não esquece Não esquece Vai no sininho E vai em todas as notificações Pra não perder nenhum vídeo Tá bom? Calma aí Olha isso aqui Ó Como vocês podem reparar Aqui galera Nessa cena Tá vendo O Doutor Octopus Tá com o braço Todo cinza Logo em seguida Nessa outra cena Ele já tava vermelho Os outros filmes Os outros dois atores E Contra três vilões Teve uma cena Que vazou Que aqui ó Do nada O lagarto PÁ Leva um tapão na orelha Só que eles cortaram Do trailer Porque o lagarto Leva um soco invisível Do nada E eles editaram E repostaram Depois Porque essa cena É editada Sim galera É editada A gente provavelmente Vai ver naquela cena Os três Do Homem-Aranha Lutando junto Meu irmão Brincadaria PÁ 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 E aí Tá ansioso pra ver Este filme Agora a gente vai ver A reação Dos outros youtubers Que viram o trailer E é muito engraçado Vem comigo Olha só galera Os próprios atores Reagindo ao trailer Do Homem-Aranha Vamos ver Será que eles não tinham visto nada Vamos ver Oh Oh Get it Oh Oh Do it Oh 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 Super reação Uau Beleza Como vocês podem ver Eles tiveram a mesma reação Que a gente Oh 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 My Gosh Essa reação Dos atores Estavam vendo o filme É igual a nós Só que a diferença Que eles estão Bilionários E nós Estamos aí Nem Agora a gente vai ver A reação Desse cara Que eu gosto Muito Que é o Peter É Peter. É Peter. Peter. Ou Peter? É Peter. Doi Nerdco. Cara, sofôzão dele. Vamos ver a reação dele vendo o trailer. Ah, garoto! Olá! Ó, tá empolgado. Porra, muda esse trailer, hein, cara. Ó a bagunça. Baguncinha. Olha a bagunça. Nós vamos começar a ter alguns visitantes. Falou. Ah, não! Apareceu! Caraca! Que isso? Mudou o visual. Dr. Otto Octavius. Otto Octavius! Ele foi pro lado deles. É isso? Ou ele tá preso? Não, sério. Qual é o teu nome de verdade? Meu irmão, esse filme vai tá absurdo. Pode te chamar azar. Ah, é o Electro, cara! E aí, gostou, Peter? Me raipou. Não tivemos Toby, não tivemos Andrew Garfield. Não tivemos. Não tivemos pra caramba. E agora, pra fechar o vídeo, um compilado de vários fãs assistindo a reação do trailer. Vamos ver, galera. Deixa eu ver. Ó a galera, tá maluca. Olha isso. Nossa, legal. O som de todo mundo vazando. Nossa, os caras fizeram todo mundo reagindo. Olha isso. Oh my god. Olha isso aqui com o do meu coração. Olha isso aqui. Os caras vestidos de homem-areia aqui, ó. Homem-areia cabeludo. Caraca, agora é eu reagindo, várias pessoas reagindo. Esse aqui é o mais empolgado. Esse aqui é o mais empolgado. Olha isso aqui. Esse aqui. Esse aqui é o mais empolgado. Esse aqui é o cara de... E a música vai dando a boca. Essa mina tá mandando um rap aqui. Essa mina aqui, ó. Yo! 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 Esse aqui é tipo eu, ó. Oh my god! Oh my god! É só o que ele fala. Eu também sei falar essa palavra. muito bem galera, esse foi o trailer da Almeida. A gente reagindo as pessoas que estão reagindo, reagindo, reagindo e todo mundo reagindo. Vocês reagindo, reagindo a eu reagindo. E outras pessoas reagindo. Você entendeu isso? Não! É muito louco que a internet faz com a gente. Gostou, deixa o like. Comenta aí se você tem alguma coisa que passou no trailer e eu não percebi. Comenta aí. Estão empolgado no filme da Almeida? Eu estou galera. Agora deixa eu ir na boa. Deixa seu like e não botão de inscrever-se. Rupa 2 milhões. Lá foi eu Pera aí, não gostei muito dessa saída não Ficou meio estranho Assim é melhor Pra ficar com você Vou ter que reaprender Pra ficar com você Vou ter que entender Diz porque você tá me ignorando Diz porque você tá me esculachando Tá, eu aceito o Naruto com você Diz porque você tá me ignorando Diz porque você tá me esculachando Tá, eu aceito o Naruto com você